Uma belgian pay-away fabricada segundo as diretrizes da lei de pureza alemã que nasceu em Blumenau e hoje pertence ao segundo maior grupo cervejeiro do mundo. Vem comigo. Salve, salve, galera. Aqui é o Julio Cesar, diretamente dos Alpes Tijucanos, desbravando junto com você o universo cervejeiro para que a experiência não doa no seu bolso, nem assuste seu paladar e vice-versa. Trago aqui hoje a Eisenbahn Pay-away, que é uma belgian pay-away que em 2015 ganhou o prêmio de cerveja do ano no festival de cerveja de Blumenau. A belgian pay-away é um estilo de consumo diário na Bélgica e teve sua produção comercial iniciada por idos dos anos 1700. Essa daqui é o exemplar feito aqui em território nacional pela Eisenbahn, que há alguns anos atrás foi incorporada pela Brasil Quirin, que por sua vez, em 2017 ou 2018, se não me engano, também foi incorporada pela Heineken, que hoje ostenta o título de segundo maior conglomerado cervejeiro do mundo. O primeiro nem vou falar porque vocês virem o mestre e escutam eu falando dela por aqui nos outros vídeos. Como eu costumo falar para vocês, eu tento trazer aqui para o canal cervejas de estilo de porta de entrada, para pessoas que estão entrando, estão se enverendando por agora para o mundo das cervejas especiais e artesanais. Se você já está querendo observar cervejas um pouco mais rebuscadas, eu tenho trazido alguns drops para os shorts. No final do vídeo eu vou ver se eu deixo um card aí para uma playlist dessas cervejas. Mas já falei muito, né? Vamos ao que interessa, né? Bora tomar uma. A garrafa é de rosca, mas como eu já conheço aqui, as roscas da Eisenbahn costumam ir dar trabalho. E como eu não quero passar vergonha de novo, tem uns vídeos atrás aí. Passei um pouco de vergonha com a cosquinha, que eu não conhecia o rosqueado. E já foi, né? Eisenbahn Pale Ale, né? Ela é uma Belgian Pale Ale, cerveja clara, de graduação alcoólica de 4,8%, um IBU de 23, para ser servida em uma temperatura de 3 a 5 graus. E traz aqui uma escala de 15 de ABC. Deixa eu virar para cá, para vocês poderem observar melhor aí a cerveja. Realmente aqui, ela apresenta uma coloração âmbar, né? Um ar cobreado aqui, bem bonito, dentro aqui do que é esperado para o estilo. Fez um pouco menos de espuma do que eu esperava, mas está mantendo aqui, então vamos dizer aí que ela tem uma média baixa formação, uma média retenção, né? Está segurando um filetinho aqui, tem uma peliculazinha. Acho que está cumprindo aqui o seu papel. Uma cerveja brilhante aqui, né? Boa, translúcida. Eu consigo ver perfeitamente aqui o outro lado do copo. Vamos ao aroma. Nossa! A cerveja realmente apresenta uma experiência sensorial bem acima do que as cervejas de massa geralmente costumam apresentar. Aroma equilibrado não é nada assim super explosivo, mas aqui é perfeitamente, que é perfeitamente um pão frutado, um malte tostado aqui, bem bacana. Um lupulado, um pouco de condimento também. O frutado aqui não vem, não é a fruta cítrica do lupulo, né? É um frutado já proveniente da fermentação ale, né? Bem, bem maneiro. Alguma coisa de fruta branca. Diria aqui uma pera, de repente. Vamos aos sabores. Saúde! Nos sabores aqui também, os aromas se confirmam. É muito bem perceptível aqui essa tosta do malte chegando aqui perto de um biscoito. Esse frutado aqui realmente traz uma coisinha aqui de uma pera doce. Apesar dela ter 23 GBU marcado aqui na garrafa, né? Essa tosta do malte trazendo esse biscoito, esse frutado aqui, né? Acabam fazendo com que o amargor dela seja meio que disfarçado, vamos dizer assim. Ela tem um início aqui bem frutado, bem abiscoitado, bem frutado. E aí no finalzinho aqui é que perdura um leve amargor. Ela tem também aqui uma sensação de boca aqui com um corpo médio, né? Médio pra leve, vamos dizer assim. E ela é quase seca, né? Praticamente seca. Se você bebe só cerveja de massa e tal, essa cerveja aqui vai te trazer uma experiência bem diferenciada. Sem exigir muito mais investimento por garrafa ou por lata, né? Conforme prometido no início do vídeo, vou deixar aqui em cima a playlist dos shorts. E na parte de baixo, os já tradicionais vídeos mais recentes e o vídeo que o YouTube escolheu pra você. Compartilhar com aquela amiga, com aquele amigo bereteiro, também não vai ofender ninguém. Saúde e até a próxima.